Vamos analisar friamente aqui Luan, o que é que está acontecendo na sua opinião com Luan? Ele acabou o futebol? Você acha que ele acabou o futebol? Cara, é difícil se analisar essa situação porque é um cara que eu já torci bastante Quando o Vitória contratou, saiu o nome dele em contratação, eu falei Pô, graças a Deus, vai vir pra cá, esse cara vai dar a volta por cima E eu estou torcendo por isso, porque eu vou dizer o que eu vou dizer Em nossa situação, a gente como atleta profissional, você só receber pancada não é fácil não Não sei como esse cara está aguentando Não é fácil, ele vem aí numa pancada de uns 5, 6, 7, 8 anos só tomando pedrada no vidro dele Imagina o psicológico desse cara Eu particularmente, se fosse ele, eu particularmente se fosse ele, eu já tinha parado Se ele realmente tem condições hoje financeiras boas Porque pra estar jogando futebol, principalmente hoje, no Vitória Que abriu as portas pra ele E que a cobrança vai ser violenta agora Está sendo, está sendo, e eu estou torcendo que dê certo Pra ele dar a volta por cima, porque a gente é ser humano, a gente sente, a gente está ali A gente tem que estar no lugar dele também Só que o que a gente vem olhando em matérias, em Instagram Só pau Só coisa ruim, cara, só coisa ruim Agora já teve outro problema, outra polêmica Eu realmente, eu queria muito que ele desse a volta por cima Mas eu estou achando difícil, porque eu acho que ele não aprendeu ainda E aí E aí